Música 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 Muito obrigado ao grupo de Capoeira Está fechada mais uma apresentação? Eu só queria agradecer pelo convite Pela presença de todos Que estão aqui presentes nesse evento E para também poder Divundar o nosso evento Dia 3 e 4 de novembro Nós vamos ter o campeonato interestadual De Capoeira aqui na Minha Índia Que é do projeto da Maré de Verde e Capoeira E vocês são todos convidados Qual o local? Eu gostaria de agradecer aqui Que é o nomeado, que é uma parceira da chance com o nosso projeto Que vem nos dar o apoio Muito obrigado Qual o local do evento? O nome vai ser? O Pão Esportivo O Pão Esportivo 3 e 4 de novembro? 3 e 4 de novembro Com pessoas de outras regiões? Sim, interestadual Interestadual, está certo Muito obrigado Nossos dias de aula no projeto Lá no Vila Nova, ao lado do posto de saúde Nós temos aula aqui na segunda parte de sexta-feira Das 18h às 19h30 As pessoas que estiverem contato De fazer parte dessa arte, dessa cultura Acortumamos dizer que nós fazemos a nossa arte Instrumento de Socialização Que a nossa escolinha vale a entender Está de portas abertas para todos vocês Muito obrigado Parabéns a escolinha Maré de Verde e Capoeira do Capixaba Muito obrigado pela participação Neste momento agora Eu convido todos os presentes Convido a todas as autoridades Ofオ! O que é isso?! O que? O que? Obrigado.